Sua roçadeira liga, funciona um tempo, depois cessa tudo, para de funcionar. Aqui eu estou tendo esse problema, na minha K85R ela está ligada ali, funciona normalmente, mas no máximo que ela funciona é 10 minutos, daí ela apaga geral e não funciona mais. Então eu deixei ela ligada aqui, vou fazer a simulação para vocês e vou mostrar a solução, qual é a peça que está com defeito, vou fazer reposição aqui para mostrar a vocês, está ajudando muita gente aí que não entende o mundo de manutenção desse tipo de máquina, e ajudando aí também, porque se você for pagar um monte de obra fica bem caro, então é só você comprar a peça, vou estar fazendo a simulação aqui para mostrar a vocês. Então rapaziada, eu deixei ela ali 4 minutos e pouco acelerada, deixei ela acelerada, meia aceleração, e ela não apagou ainda por enquanto. Então esse problema é bem aleatório, às vezes você trabalha uns 10 minutos, daí ela apaga e não liga mais, já tem vezes que você trabalha uns 5 minutos ela apaga, tem vezes que até mais uns 40 minutos, então depende aí do módulo. Vocês têm que fazer a averiguação, esse pode ser outro problema, mas geralmente assim, quando apaga, ela desliga, você não consegue ela ligar mais, que ela apaga de uma vez, é esse problema aqui. Então eu estou deixando ela ligada ali, até na hora que ela apagar e não liga mais, para eu mostrar a simulação, o que acontece aí para vocês. E a peça já está comprada aí, o módulo de ignição, vou esperar ela pifar aí para mim, mostrar a vocês aí como é que acontece, para vocês tirarem de exemplo. Então rapaziada, como eu disse a vocês, a rosadeira esquenta mais ou menos 10, de 10 a 12 minutos aí a minha, ela aguenta funcionando. Eu acelerei bem ela, deixei ela na lenta um pouco para não forçar demais o motor, acelerava bem, dava uma folgada para poder... Ela aí esquenta ela aos poucos, para não forçar demais o motor, para desliguei ela, ela não ligou mais. Então o que acontece? Geralmente, às vezes, você está trabalhando e ela apaga de uma vez, ela apaga e não liga mais. E às vezes, quando você desliga e ela vai ligar de novo, tchau. Não dá centelha, já era, não liga mais, você bate, bate, bate. Então, né, meus amigos, esse aí é o problema que está tendo, né? No caso aqui, essa aqui é a K85, né? Mas isso aí acontece com qualquer roçadeira. Eu já até tenho aqui o módulo novo, né? No caso é essa peça aqui, ó. Aí eu vou estar desmontando aí, ensinando vocês aí como faz a montagem, né? Essa peça aqui é bem carinha, né? Foi R$170,00, se eu não me engano. Aí, ó. Módulo de ignição. Aí eu vou estar desmontando ela aqui e ensinando vocês aí como trocar, né? Não é muito difícil, é tranquilo para trocar, mas tem um segredinho. Vou estar ensinando tudo vocês aí nesse vídeo. Aí, né, meus amigos, já tirei aí a carenagem, né? Que não tem necessidade de eu ensinar como tirar, que é só um parafuso aqui e outro aqui, né? Não tem necessidade, eu acho que todo mundo sabe tirar aí, para o vídeo não ficar muito longo. Então, a primeira coisa que vocês vão observar aí, talvez o módulo pode até estar bom de vocês aí, né? São esses dois contatos aqui, ó. Ligar o flash aqui. Esses dois contatos. Eu já fiz o teste, né? Eu bati desenho gripante. Bati o desenho gripante aqui, né? Tirei aqui, ó. No caso, eu... Tem que ter um cuidado aqui, a roça dele está quente. Aqui, ó. No caso, esse contato aqui, eu bati o desenho gripante dentro, né? Aqui, ó. Bati o desenho gripante, depois eu sequei, né? Para não ter perigo de ter contato, né? Mal contato, porque essa peça tem eletricidade nela. Bati no outro, mas não resolveu o problema. Então, o problema é no módulo mesmo. Isso aqui, pessoal, o que que acontece? Geralmente, com o passar dos anos também, isso aqui vai pegando umidade. Então, para vocês aumentarem a vida útil dessa peça, que ela é bem carinha, vocês sempre colocam aí num assoalho de madeira, igual aqui, assim. Aqui é na carroceria Itobato, mas vocês arrumam um lugar para colocar de madeira ou pendurado, assim, no lugar alto, né? Nunca coloca no cimento, porque o cimento tem friagem, né? Então, aí, isso aqui, a vida útil dela acaba. Essa roçadeira já tem, no caso, ela tem 10 anos, já completou. Esse aqui já não é o módulo original dela, esse aqui já é o segundo módulo, né? Então, ela já pifou o segundo módulo. Mas isso aí acontece, eu não sei por que essa aqui está dando problema direto no módulo. Era para aguentar mais, porque eu tenho os cuidados, mas fazer o quê, né? Parece que a peça para a original que vem depois, que você compra de segunda vez, mesmo que seja a original, não atura igual a que vem nela, né? Mas, então, eu vou estar ensinando a vocês aí como trocar aí. Então, aqui é o seguinte, né, pessoal? É com a chave normal dela aqui que pega, né? Vocês vão vir aqui, ó. Primeiramente, vocês vão tirar o cachimbo da vela, né? Aí, vocês vão tirar os conectores aqui. Aí, pronto. Né? Está livre aqui, no caso, o módulo. Aí, vocês vão vir aqui, ó. Tirar aqui. Esse parafuso. Cuidado para não cair ali, que ali é um imã que tem, né? Tem que ter muito cuidado nisso aqui. Agora, no outro. Pronto. Pronto, meus amigos, ó, o módulo aqui tá liberado. Agora é colocar o outro, né? Aí vem isso aqui, né, no caso, o módulo, e vem essas duas borrachinhas de tipo vedação, né? Aí aqui tem que tá muito atento aqui pra colocar na forma certa aqui, né, essas duas borrachinhas aqui. Então, meus amigos, vamos lá na montagem do módulo, né? Isso aqui vocês têm que ter bastante atenção, não é muito difícil de trocar, mas tem que ter muita atenção, né? Porque essa peça aqui é responsável por gerar, né, a corrente que faz dar a centelha na vela e faz dar combustão dentro do motor. Então, se vocês amontarem isso aqui errado, vai dar problema. É, pode até desgastar, né, ali, né, que é o lugar onde gera aqui, né? Então, esse ferrinho aqui, ó, é o que gera, ó, tá vendo? Esses duas partes aqui, né, que gera a corrente no caso. Aí o que que vem acontecendo? Essas duas borrachinhas aqui, ó, a gente vai pegar, né, na verdade não é borrachinha, é um plástico. A gente vai pegar, ó, e as duas vão aqui, ó, tá vendo, ó, direto aqui já no bloco do motor aqui. A gente vai colocar, né, o módulo aqui. Pronto, tá aí o módulo. Aí a gente vai encaixar a borrachinha ali atrás, ó, em cima. Aí a gente vai colocar o parafuso, né, a gente vai colocar o parafuso aqui. Olha só, já tá colocado aqui, só que a arruelinha que eu falei, vocês que veem, ó, é essa aqui. Tá vendo, ó? E a que eu coloquei foi a original que já veio nela mesmo, que é de ferro, ó. Tá vendo? Isso aqui é de ferro. Então, olha só como é que eles fazem as coisas, ó. Olha só como é que eles fazem as peças de reposição, que eu tava observando, ó. A arruelinha, deixa eu mostrar pra vocês. A arruelinha, ela entra justa no parafuso, entendeu? E o certo, não, ela tem uma folgazinha, ó, por isso que me deu dificuldade pra mim colocar, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha só, aqui tá a arruelinha. Ó, pra você colocar o parafuso, você tem que só colocar se for enroscado, ó. Então, eu aproveitei e coloquei aquela que já é original, já é ferro. Essa aqui já é um... como se fosse um plástico ressecado. Aí, essa aqui eu vou colocar na parte de baixo. Tá mostrando vocês, ó. Aí, aqui, ó. É... Vai entrar, no caso, o parafuso, né. Aqui. Ele vai entrar direto aqui. E aí, eu tenho que colocar a arruelinha ali atrás, ó. Dá um pouquinho de trabalho, eu tenho que tirar aqui o cabo do acelerador. E ainda filmando, ainda é mais difícil. Então, tá aí, meus amigos, ó. Aqui, ó. Deixa eu recapitular pra vocês, ó. Aí, quem quer montar, ó. Tá vendo, ó. Aqui, ó. Onde tem a rosca do motor, ó. E aqui, ó. É a arruelinha, tá vendo? A arruelinha que veio. E aqui em cima é a mesma coisa, ó. Aqui tá... Aqui tá, no caso, o bloco do motor com a rosca. Aí, aqui foi a... A arruelinha, depois o módulo, tá vendo? No mesmo sentido, os dois, no caso, né. As duas arruelinhas. Essa aqui é a que tem a original nela, né. Veio duas, mas uma eu deixei pra lá. Tô usando a original, que essa aqui é ferro, então esquenta bastante. Já a outra é plástico, mas não tem problema, não. Aí, aqui a parte mais principal, no caso, agora... É a regulagem do módulo. Aqui tá bamba ainda, tá vendo? Aí tá bamba. Então, aqui a parte principal é a regulagem, né. Que vocês podem observar, que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quer ver, ó. Aqui, ó. É onde gera, né. Aqui, tá vendo? Essa parte aqui. E essa outra parte aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Aqui, ó. Olha lá, ó. Essa parte lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo onde eu tô passando ali? Aqui, é onde gera a corrente pra vir pra... No caso aqui, pra vir pra vela, né. Então, o que que acontece? Agora é a hora da regulagem. Vou ensinar vocês como regula. Vocês vão precisar de um papel. Vocês vão dobrar duas partes do papel assim, exatamente. Até o papel aberto, normal, assim. Vocês vão dobrar o papel. Deixa eu mostrar pra vocês. Assim, ó. Tá dobrado, ó. Aí, ó. Tá vendo, ó. Dobrado em duas partes. Vocês vão pegar, vocês vão enfiar aqui, ó. Quer ver? Vocês vão... Desculpa aí, pessoal. A filmagem não vai ficar tão boa, mas... Tô fazendo o meu melhor. Vocês vão enfiar aqui, ó. Essas duas partes do papel aqui vão passar pra poder... Essa parte que fica o papel aqui, pra não ter atrito entre essa parte, né. Entre essa parte que fica girando com a outra parte. Aí, eu vou fazer aqui. Depois eu filmar pra vocês depois de pronto. Aí, ó. Observem só. Igual eu falei pra vocês, ó. Duas partes de papel, né, ó. Duas partes. Isso aqui já vem já, no caso, na peça, né. Ensinando aí vocês como montar. Aí, meus amigos, ó. Tá vendo, ó. Coloquei duas partes aqui por baixo, ó. Que essa aqui é uma parte do gerador. Essa parte aqui por baixo é um ímã. Então, de acordo com vocês, puxa, ó. Ó. Tá vendo, ó. É um ímã. Isso aqui que faz gerar a corrente. E aqui também, ó. Olha lá como é que tá, ó. Deixa eu mostrar em outro ângulo aqui pra vocês, ó. Olha lá, tá vendo, ó. Aí, ó. Tá pronto. Então, aqui, basicamente, tá pronto, né. O serviço. Aí, aqui, é só arrochar. Arrochar esse parafuso. Arrochar esse. E vamos testar a bichinha. Ver se ela vai funcionar no grau. Bora lá, então. Vou apertar aqui e já volto com a filmagem pra vocês. Então, galerinha. Já tirei os papel aí, né. É, olha só a folguinha que fica, ó. Mal dá pra ver, ó. Aí, aqui, tem que, ó. Funcionar lisinho, ó. Tem que rodar de boa, ó. Tá vendo, ó. Tem que rodar de boa. Tanto aqui, como aqui, no caso, né. Olha lá, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Tá vendo, ó. Tem que rodar de boa. Sem pegar ferro com ferro. Aí, eu coloco igual vocês viram aí. Duas partes de papel. Depois, vocês tem que passar o papel ali de baixo, ali, ó. De boa. Uma. Vocês podem pegar uma parte da folha, né. Aí, vocês passam. Uma parte ali de baixo, de boa. Se rodar de boa. Não pegar ferro com ferro. É só meter o pau. Agora, vamos pôr pra funcionar aqui. Colocar aqui o... O cabo de vela aqui, ó. E pôr a bichona pra funcionar. Que vai funcionar filé, se Deus quiser. Colocar os conectores aqui, né. Colocar um. Colocar o outro. Agora, eu vou montar o cabo de acelerador aqui com a mão. Só não dá. E vou pôr a carenagem. Pôr pra funcionar. Pra vocês verem aí como é que o negócio é simples. E prático. Então, né, rapaziada. Tá aí, né. O videozinho aí. Espero que... Se eu ajudei você, deixe seu likezão aí. Pra tá aí divulgando aí o canal, né. Ajudando mais pessoas aí, né. Que meu objetivo é sempre esse aí. Ajudar. Também me ajude aí. Deixe seu like aí. Né. Como é importante, né. O módulo, né. É a peça que gera, né. A energia aí pra tá fazendo a centelha. Da vela, né. E consequentemente é a combustão do combustível, né. Então, é... O problema aí do módulo, né. Ele esquenta. Não sei ao certo por qual motivo. Quando chega uma certa temperatura aí. Ele apaga. Não dá mais a centelha na vela. E simplesmente a roçadeira para de funcionar, né pessoal. Então, esse aí é o videozinho aí. Pra tá ajudando vocês aí. Muito obrigado por assistir até o final aí. Tudo de bom. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado.